MÚSICA Estamos de volta aqui com esse programa especial aqui na Fazenda Santana E agora ao lado da pessoa responsável por esse encontro que a gente está tendo aqui na Fazenda do Renato Luterbach O historiador Martin Nicolain Que foi justamente aquele que fez o resgate de toda essa história da colonização suíça no Brasil Na década de 60 e de 70 Martin, muito obrigado por essa visita à Fazenda do Renato Que é como se fosse um irmão da gente E deu para o senhor perceber que esse trabalho de restauração que ele fez aqui na Fazenda É de grande importância em termos históricos E naquela de valorizar ainda mais aqui a região de Nova Friburgo Muito obrigado por essa visita que o senhor está fazendo aqui a Friburgo A Cantagala e a Fazenda Santana Para mim é um dia muito especial Primeiro, eu vou dizer com muito carinho Muito obrigado ao Renato Para ter feito ou feita a sala Em meu nome, Martin Nicolain É verdade que eu venho aqui Vai fazer agora 50 anos Para pesquisar E eu percebi de repente Que o povo de Nova Friburgo Da região daqui de Cantagalo De Cordeiro São Sebastião do Alto Santa Maria Magdalena Não sabia nada De seus origens Então, no interior de mim Nesta época Eu fiz a promessa De encontrar Nos documentos O nome das pessoas Que chegaram ao Brasil No ano 1819 E hoje é o dia Aniversário Você falava assim Da chegada Do Camilos Onde chegaram Os Moneira Então, muito obrigado Ao Renato Mas para mim Cantagalo Como eu disse É um lugar Muito especial Hoje É muito bacana A luz A paisagem Mas é um lugar muito especial Porque é aqui A Cantagalo Que os suíços Que sofrerão Que luterão Encontrarão Enfim A felicidade É uma lição De vida Enorme Muito obrigado E aquele negócio A realidade Dos suíços Naquela época Em 1816 1817 Quando começou A se falar Na vinda deles Para o Brasil A realidade Na Suíça Era 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 uma terra De miséria Eu encontrei Documentos Que provam Que os suíços Sofrerão De fome Não se acredita Eu sei Mesmo Meus garotos Não acreditam A esta história Por exemplo Eu vi Eu vi Uma vez Um documento No arquivo De Fribur Na Suíça Que a gente Numa aldeia Comerão Carne De cavalo Morto Significa Muita coisa Houve muitos Mortos Houve a ideia De sair Desta terra De miséria E eu vi A hipopeia Para Friburgo E foi justamente Vamos dizer O fato De estar fugindo Da miséria Da fome Chegar aqui E de repente Havê a possibilidade De trabalharem Colocarem a mão Na terra E foi justamente O que algumas famílias Conseguiram E fizeram Verdadeiras Fortunas Porque não foram Todas as famílias Suíças Que progrediram Tanto aqui no Brasil Não Mas Tinha famílias Suíças Como Monerat Lutherbach Vermelinger Não sei Dafflon Que olharam Que Com trabalho Lá Nestas Terras Quentes Menos Frias Do que De Nova Friburgo Tem possibilidade De fazer café E na época Se falava O café O urro verde E Então Foi a salvação Do suíço O urro verde O café E no caso Quando o senhor Começou A pesquisa As pesquisas Aqui no Brasil Foi muito difícil Ter acesso Assim A esses documentos A esses registros Não Bom Eu fiquei Seis meses No arquivo Nacional Na biblioteca Nacional E depois Aqui em Friburgo E em Friburgo Eu trabalhei Sobretudo Sobre os Como de registro De mortes De casamento Nas igrejas Nas igrejas E foi para mim Uma experiência Terível Que eu peguei Uma gamação Para Nova Friburgo Cantagalo E ontem E ontem Eu ouvi Como de A ceremonia Do lançamento Do livro Teia Serrana 2 O professor Jean Raimondo Falava assim Uma vez O Martin Acabou Um discurso Falando assim Por que Eu fiz Tudo isso E ele Fiz uma Uma cópia De uma canção Famosa Meu coração Não sei por que Bate feliz Quando te vê E os teus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas isso mostra Que o senhor De uma certa forma Tem uma segunda Cidadania De brasileiro Não é uma piada Às vezes Eu falo assim Você sabe No Brasil Eu nasci Pela segunda vez É porque Vamos dizer Até A importância Né Desse trabalho Que de repente Toda uma comunidade Que de uma certa forma Ignorava A sua origem E o senhor Foi responsável Por trazer A luz Tanto é que Esses documentos Que o senhor Pesquisou por aqui Como encontrou a maioria Na biblioteca nacional No arquivo nacional Mas as pessoas O povo Ignorava Essa história É verdade É verdade Não se contava Não se contava Porque a cidade É que se contava a festa da inauguração, o dia 17 de abril de 1820, vai fazer 200 anos, então estamos sempre na onda amém. Houve uma vez uma polêmica em Nova Friburgo, quando eu pesquisei pela primeira vez, para mim todas as dadas são significativas, mas para mim a melhor das dadas é quando os imigrantes ficaram em Nova Friburgo, com o nome de Nova Friburgo, escolheram a Câmara Municipal, os indicadores, é justamente o dia 17 de abril de 1820, talvez o próximo tricentenário vai ficar a data mais significativa, mas não vou polêmica, porque todas as datas são interessantes. Cada uma a seu momento, a assinatura do contrato de 1818, a partida deles em 1819, com a chegada, o primeiro navio que chegou em novembro, para esse último que no caso chega em fevereiro, e justamente essa, quando teve a denominação de Nova Friburgo. 3 de janeiro, oficialmente, esta denominação foi feita no Palácio do Rei Dom João VI, lá no São Cristovão, no Rio de Janeiro. Para a gente terminar aqui, porque é o senhor que é a atração aqui do nosso dia hoje, e como é que foi, vamos dizer, aqui em Friburgo a gente acompanhou essas comemorações e tudo mais? E lá em Friburgo, na Suíça, e a Suíça em si, como viu essa data dos 200 anos da colonização suíça aqui no Brasil? Bom, aqui no cantão de Friburgo e, sobretudo, também no cantão do Jura. Houve manifestação grande, não? Sobre a comemoração da saída. Não. Friburgo e o Jura, ok. Mas eu acho que os restos dos suíços não sabem, os valesanos não sabem, o povo de Argovia não sabe, Lucerna... Porque foi mais em relação... É, porque é mais alemão e eu falo mais francês, talvez. É o nome de Friburgo. E parece que é um, como dizer, é um logo que toca o coração do Friburgo de lá, é claro. Olha lá. Tá bom? Muito obrigado pela atenção do senhor. E, na verdade, a gente até ficaria muito mais tentando extrair mais alguma coisa assim do senhor, mas a gente percebe que o pessoal tá querendo a companhia do senhor. E eu falo aqui, né, em nome do Renato, em nome aqui de Cantagalo, da região, agradecendo muito a presença do senhor, especialmente aqui na Fazenda Santana, porque é uma fazenda, né, em que, de repente, o Renato, com a paixão dele pela família, pela história da família Monerá, ele restaurou justamente pra fazer um resgate e pra que essa história, história se perpetue. Muito obrigado. E para as novas gerações, é isso? Para as novas gerações. É isso. Não só da família, como as gerações das pessoas da região. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, obrigado também. Valeu, obrigado também. Obrigado.